Você sonhou com canoa? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho uma playlist de sonhos com canoa. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte... Bom dia, Elias, e um ótimo domingo. Sonhei duas vezes essa semana que eu estava na canoa e ela afundava no primeiro sonho. Estava eu e meu filho e o bico da canoa começava a afundar. E eu pedia para um homem que estava no rio para pegar o meu filho porque eu não sabia nadar. Aí ele me escutou e conseguiu tirar eu e o meu filho da canoa. E no outro sonho, eu estava sozinha e a canoa começava a afundar e eu saía também. Ficarei muito agradecido se puder me ajudar. Obrigado. Bom, a pessoa que sonha nesse sentido, ela tem motivo para ficar feliz e muito grata, porque ela não afundou, ela teve ajuda. Esse sonho pode estar falando de resposta aos anseios espirituais, resposta à oração do sonhador. Porque ele pediu ajuda. Salve o meu filho, me ajude. E foi atendido. Aquele homem veio e ajudou tanto o sonhador quanto o próprio filho. No outro sonho, o sonhador estava sozinho, mas também de um jeito ou de outro conseguiu sair da canoa. Então, em nenhum momento o sonhador afundou. Isso representa segurança, proteção. Qualquer que seja o projeto que esteja afundando na vida desperta do sonhador, não há motivo para preocupação, porque o sonhador não afundou. Como por exemplo, suponhamos que o sonhador não está se adaptando no trabalho, no ofício, e que ele venha a ser demitido. Esse sonho está querendo dizer que não há comprometimento negativo para a vida laboral do sonhador. Ele segue normalmente. Não é porque ele não se adapta num trabalho ou não tem sorte num trabalho que as coisas vão de mal a pior. Não é assim. Para você está tudo garantido. Você vai bem. Você vai seguir ali em solo firme. A canoa representa uma empresa, representa um projeto, representa algo que vai ficar para trás. Vai ser acometido negativamente, vai dar errado, mas que dá ali uma margem para você de segurança. É o que diz esse sonho. Quanto a pessoa que você é, a profissão que você faz, isso e tudo não tem nada a ver com um projeto, com algo que está ficando para trás. Suponhamos que você esteja se separando. Casamento não vai mais. Não se preocupe. Tudo que está acontecendo, está acontecendo para o seu bem. Porque em ambos os sonhos, você conseguiu se salvar. Teria sido negativo se você tivesse afundado. Se você não tivesse conseguido a ajuda de ninguém. Mas você conseguiu se salvar. Você conseguiu ali. É tudo que você precisava para estar bem. Então, pode ser que algo venha a assustar você. Mas não há motivo para desespero. Porque talvez você, às vezes, é uma pessoa que pensa negativo. Muitas vezes você foca o seu mental muito naquilo que você já viu dar errado. Isso não é bom. Porque, ao nos concentrarmos muito em coisas que não funcionaram, o nosso mental pode ser impactado e absorver informações negativas e atrapalhar o nosso subconsciente. Então, foque somente em coisas positivas. Aumente o seu foco em vídeos positivos e informações positivas. Não fique olhando notícias tristes, desagradáveis. Vídeos ruins. Noticiário rotineiro. E todo noticiário rotineiro é ruim para psique. Por quê? Porque todo noticiário de rotina tem corrupção. Então, você também não pode assistir os noticiários diários. Porque a corrupção da política, a corrupção das coisas que você vê repetidas vezes através dos comentários dos noticiários, pode impactar o seu subconsciente negativamente. Daí, sim, você poderia ter complicações. Suponhamos que essa canoa ali seja um partido político. Então, o partido político pode estar indo de mal a pior, mas você não. Você está seguro. Então, confie em si mesmo. É o que diz esse sonho. Mantenha esperança. Mantenha esperança. Foque naquilo que é produtivo. Naquilo que vem de encontro ao seu agrado, porque você tem proteção. Se você não tivesse, você teria afundado. E se você tem proteção, é porque você pode projetar-se no futuro seguramente. Pode ter certeza. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder a um comentário seu. Quando você entra no meu canal, quando você acessa as informações, você é impactado positivamente. O seu pavilhão mental vai clareando mais e mais. Você vai se tornando mais iluminado à medida que se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube compreende o bem para todos indistintamente. E não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia, você sai sim do meu canal mais poderoso para fazer frente às adversidades que porventura estão aí pelo seu caminho, tentando trazer ruína. Pode ter certeza que aqui no meu canal você encontra o bem, o bom e o belo que vem de encontro ao que o Todo Poderoso espera para as nossas vidas. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, significa também que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Tchau.